Praticando o bem, a festa em benefício a FAF, Fundo de Assistência Feminina da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, integrou sociedade e militares. A seriedade da entidade, que é comandada pelas mulheres, conseguiu reunir muitos convidados no espaço loft. Desde sua criação, ele foi dirigido pela esposa do comandante-geral, a vice-presidente, é a esposa do chefe do Estado-Maior e atualmente toda a nossa diretoria é composta por esposas de policiais militares. Então, por isso, é um fundo de ação feminina, porque as mulheres é que trabalham. Todas nós somos voluntárias lá dentro da fundação, mas o atendimento não é restrito às mulheres, é a toda a família, a todo policial militar que necessita. A arrecadação de recursos é primordial para o funcionamento da FAF. Então, a renda dessa festa de hoje, especificamente, nós temos dois objetivos. Um deles é repor o nosso material de ortopedia. O outro objetivo, infelizmente, é nós termos um dinheiro em caixa, por quê? Todo final e início de ano, nós temos um grande número de óbitos decorrente das ações em serviço e, infelizmente, de vários acidentes que acabam acontecendo. Torcemos para que esse número alto não se repita esse final e início de ano. Mas, se acontecer, a gente tem que ter uma previsão de caixa para socorrer essas famílias que passam por isso. Contribuir com as necessidades dos profissionais, prestando assistência social, é a missão da entidade. É muito bom o trabalho deles, o trabalho da doutora Ana diante da entidade é maravilhoso. Então, eu acho que todos nós deveríamos dar uma parcela de contribuição e estarmos presentes. Porque isso, tudo o que eles fazem, revertem em benefício da comunidade de uma forma geral. É muito bom o trabalho deles e eu acho que todos nós deveríamos conhecer. Os convidados puderam saborear uma deliciosa ilha de frios e iguarias da comida japonesa. A festa tornou-se uma balada animada, onde todos aproveitaram. A festa está maravilhosa e o objetivo é mais maravilhoso ainda. Está auxiliando pessoas, os policiais que às vezes passam por dificuldades, por necessidades. Então, a gente sabe que todo o trabalho que foi feito para angariar fundos, para poder auxiliar esse pessoal, é maravilhoso. Quem esteve presente nesse evento beneficente, ajudou aqueles que todos os dias zelam por nossa proteção. Eu, todo ano, participo dessa festa quando nós somos convidados a participar de uma grande festa que todo ano a FAF faz em prol da instituição dos policiais militares. É importante esse espírito natalino e essa participação nós da sociedade, juntamente com os policiais, que nos ajudam no dia a dia na nossa comunidade. E eu acho importante esse convívio junto com a corporação.